Estamos de volta, vamos conferir agora o destaque do portal Arena Correio. Acessa lá arenacorreio.com.br para saber tudo o que está acontecendo na Paraíba, no Brasil e no mundo. Olha aí, Dourado deixe em aberto. Permanência no Botafogo para 2025. O atacante encerrou a temporada com um belo, marcando gol de pênalti contra o Remo. A matéria completa com o Henrique Dourado, você acessa lá no portal Arena Correio.